Senadores, em levantamento feito junto à Embrapa, ainda na década de 90, identificou-se que no Nordeste brasileiro, 75% da sua área é classificada como semiárida. Isto representa 1,2 milhão de quilômetros quadrados da região, onde a grande maioria das propriedades é formada por pequenos módulos rurais dedicados à agricultura familiar. Com índices pluviométricos baixos e uma estação chuvosa que varia de 3 a 4 meses e outra totalmente seca que dura 8 a 9 meses, além de cada década a estação chuvosa deixa de existir, o fenômeno da desertificação da região semiárida tem se acentuado, sendo este um dos principais motivos que leva os produtores a perderem consecutivamente suas lavouras, aumentarem suas dívidas e deixarem suas terras. E é neste cenário que a palma surge como uma alternativa real, por ser uma planta altamente resistente à seca, garantindo reservas estratégicas de forragem energética suficiente para que os ciclos de seca sejam rompidos, mantendo os rebanhos em perfeitas condições nutricionais. E não podemos nos esquecer de que a palma é também uma excelente fonte de água para os animais. Uma plantação acaba se transformando num barreirinho de qualidade, evitando diversas doenças para os rebanhos. Entretanto, a palma pode ser transformada em farelo e esse farelo pode ser armazenado e utilizado como complemento alimentar para ovinos, caprinos, bovinos, suínos e até aves durante todo o ano, independente do período de seca. Além de ser mais barato, o farelo de palma é mais nutritivo que o farelo de trigo. Mas a utilização da palma vai além. O broto pode ser utilizado como base de matéria-prima para a produção alimentícia, como sucos, sorvetes, biscoitos, conservas e doces. No México, por exemplo, eles têm 10 mil hectares de palma sendo produzida como verdura de canteiro para a alimentação humana e cerca de 200 mil hectares são destinados à produção de fruto, que é o figo da Índia, consumido no próprio país e exportado para a Europa e África. É possível ainda sua utilização na indústria farmacêutica, com a produção de farelos direcionados para o consumo humano, que ajudam a combater a diabetes e o colesterol. E na indústria de cosméticos, com a fabricação de xampus, sabonetes, hidratantes, protetor labial e cremes. Enfim, as possibilidades de aproveitamento econômico, gerados a partir do cultivo da palma, são muito amplos. No meu estado, o projeto Palma para Sergipe, desenvolvido pelo SEBRAE, teve seu início em 2007 e hoje já podemos perceber resultados bastante satisfatórios. São 22 núcleos de tecnologia social em 16 municípios para a produção e beneficiamento da planta. Mais de mil produtores capacitados e mais de 1 milhão e 700 mil raquetes de palma plantada.